ai quando a noiva volta quando chega ali no campo, aquele campo que cês vim pra cá né a noiva nem precisa ver também que cê morou lá nem pra ver ah, pra quando tu desce aqui morreu só que mande a gente parar lá, vai ver que eles esperam eu pra me pegar eu pra te pegar? não lembra não Deus é tão bom que perdoa que ele eu era covada assim, juntei uma turma tu era bravo isso que tu era ai meu Deus, agora sim agora espertou pra mim essa parte de trás mandei, acabou essa turma, o que que eu faço? e ai? ai nem é uma, como é que eu falo? não lembro hoje eu mostro, hoje eu te pego a tapada né, cê vai gente, quem foi pra brigar o Jorge eu não lembro disso ai não ah, fala logo mas quem bate não lembra mesmo não lembra quem apanha eu nunca lembro que eu briguei com você na vida eu sei que a pessoa que eu brigava era com o eu só esqueci o filho de João Jovença o Deus Deto lá, o filho de João Jovença eu batia nele muito o Detinho a ser de Isaac mas com vocês nunca eu sempre gostei de vocês aqui sempre fomos unidos ia junto sai de escola é de que ia ser alguma coisa é pra nós tapar no braço e não sei quem apanhar mas como é que eu vou partir pra aquele montão, tudo é saudável ai vocês vão calar dos quartel rapaz ai ai eu te xingou aquela garota os caras, eu sei os irmãos de gente e ele tinha a forma de bravo que saia e desparramou um xing sozinho amor vem sozinho você juntou todo mundo ai olha o que acontece ai tô assim no pensamento eu cheguei na estrada do corno alguns pegam oh mas Siba nem ia passar daqui Siba de Chiquim Siba vai e passa de camausse alto e fortão nossa mas não chegou a bater não não chegou a brigar não, chegou? mas eu não fiz mais nada como é que eu ia vir dar e eu sou um sujo de gente ai tu carrega essa desculpa ele agora oh mas ai eu levei eu né que é que é magoado vai ficar dois passos ou mais eu segurança dele que judiaço quem passou comigo quem passou comigo Siba não foi não lembro nada disso ai amor eu tô magoado quando eu vi minha mãe eu acampinando ali eu disse oh mãe quem fala que eu quero quem não conseguiu falar só meu choro saiu apanhei 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 ainda com meu amigo acho que o choro foi isso brigar feia eram os filhos de Chico e os filhos de Nesinha brigavam eles brigavam que eles eram timidas porque era fortão mas Gilson não foi forte não os filhos era Siba que era mas Gilson não apanhava demais a casa torrosada meu Deus do céu amor vamos orar por ela não fica pra contar história sim é experiência você não lembra não lembrou não